Olá pessoal, boa tarde. O deputado Rodrigo Maia foi eleito há pouco o novo presidente da Câmara dos Deputados. Maia obteve 293 votos. Em segundo lugar ficou o deputado Jovair Arantes, com 105 votos. Em terceiro ficou André Figueiredo, com 59. Em seguida, Júlio Delgado, com 28 votos e Luísa Erundina, com 10 votos. E por último, Jair Bolsonaro, com 4, 5 votos em branco. Com o resultado, Maia permanece no comando da casa até o final de 2018. O blogueiro amigo da verdade.